Olá! Você curte o pão do Sesc? Tá com saudade? Eu sou Lili Camargo, cozinheira do Sesc Jundiaí e vou mostrar pra você como fazer aí na tua cozinha o nosso tradicional pão da casa aquele que utilizamos nas torradas e sanduíches vem do lado de cá Música Música Música